Essa é a Maratona dos Orixás, episódio 46, Ogum violenta e maltrata as mulheres, desde já, já peça o seu like e que se inscreva nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, mas sem enrolação, vamos para a história de hoje. Dizem que Ogum abusava das mulheres que iam à floresta. Com elas, mantinham relações sexuais, usando da violência. Uma mulher bonita, de nome Ipondá, ficava excitada com as histórias que contavam de Ogum. Um dia foi à floresta para ser possuída pelo famoso guerreiro. Ogum teve relações com Ipondá e depois ordenou que ela partisse. Ipondá não queria ir embora e pediu para Ogum lhe dar mais prazer. Ogum ignorou seus apelos e a expulsou da floresta. Angustiada, Ipondá foi pedir ajuda a sua irmã, Oxum. Oxum foi até a floresta à procura de Ogum. Envolveu-o com seu mel sedutor e teve relações com ele. Quando Ogum quis mais, Oxum exigiu que ele fosse para a casa dela. E eles foram para a casa de Oxum, que era também a casa de Ipondá. De noite, no escuro, a esperta Oxum escapou da cama de Ogum e cedeu seu lugar para sua irmã. Ogum teve muito prazer aquela noite. No dia seguinte, quando viu Ipondá deitada a seu lado, o fogoso amante ficou enfurecido. Espancou Ipondá e saiu da casa. Ao lado de fora, Ogum encontrou Oxum e começou a bater nela também. Oxum fugiu da perseguição de Ogum, foi para o rio, atirou-se na água e lá permaneceu até que Ogum partisse. Ogum voltou para o mato e ainda hoje alimenta a fama de gostar de violência, sobretudo quando se trata de mulheres. Axé. Amém.